Calma aí, calma aí, agora sim. Boa noite, Jonas. Então, Jonas, conforme a gente tinha combinado aí, esse aqui é o nosso segundo vídeo bate-papo aí. E hoje o assunto seria sobre a nova doença da moda aí, né? A gente vai evitar de citar o nome aí dessa grande doença mundial aí porque senão os mecanismos do YouTube podem estar deletando o vídeo ou restringindo o vídeo, né? Tem essa questão. Que é o que a gente chamaria, como é que vai ser esse novo normal, né? Então, assim, algumas questões que, pela nossa ótica, que a gente vai estar aqui compartilhando, as questões sociais, implicações econômicas e os impactos mundiais disso aí. Bom, vamos começar, então, pela questão social, Jonas? Eu acho que o maior drama é que quem tem menos poder aquisitivo para conseguir dar uma parada e ficar recluso é o que mais sofre num momento como esse. Uma realidade que a gente vê, ou de cidades pequenas ou bem do interior e da periferia das grandes cidades, ninguém ficou confinado, né? Eu conversei com várias pessoas, né? Que falavam assim, no meu bairro não mudou nada. Todo mundo sai na rua. O máximo que você vê de diferença são as pessoas usando máscara, né? Mas o restante, assim, de ficar todo mundo trancado ou na sua, fala que isso não aconteceu de forma alguma, né? É, isso estaria acontecendo se fossem países como a China ou Coreia do Norte, sem dúvida, né? Não sei se... No Brasil foram divulgadas imagens, vídeos sobre o que aconteceu na China ou não? Do confinamento, né? Do lockdown, né? Sim, sim. Foi, né? Ah, tá. Eles fizeram um negócio forçado, muito, inclusive, violento. Agressivo, é. É, agressivo. Aqui foram divulgados vários vídeos, que inclusive alguns, depois tinham pessoas que moravam lá, que começaram a dizer, não, não é bem assim, isso, são vídeos de outros cenários e tal, né? Mas em alguns momentos tiveram agressões, né? Eu nem sei, você pode até confirmar, Steve, eu não tenho segurança disso. Na verdade, o que foi divulgado foram questões extremas, né? Mas não foram incomuns. Eu recebi, eu vi vários e vários vídeos. Eu não tenho TV em casa, eu não vejo noticiário. Eu não sei se essas imagens foram divulgadas na grande mídia, Globo, Record, Band, Monchete, Monchete, Monchete. Não, geralmente foi por rede social. Por rede social. Então, as coisas que eu recebi, é tudo pela, pelo Google, né? E eu vi, não foram um ou dois vídeos, foram assim, dezenas e dezenas de vídeos, de pessoas chineses divulgando, né? Toda essa violência, né? Lacração de porta, inclusive, os relatos que eu ouvi, algumas pessoas vieram a falecer dentro de casa. Uma pessoa com corona faleceu e contaminou a família e todos que estavam dentro de casa acabaram falecendo. Sim. Teve algumas notícias de situações parecidas, né? Pessoas, inclusive, com corpos de mortos. Ficou lá questão de dias, porque não tinha como retirar, né? Então, teve algumas cenas ou algumas situações assim, mas foi muito esporádico, né? Acredito que logo no início, não existiam protocolos, ou muitos não estavam preparados, né? Não sabia como fazer, né? Então, teve muita explosão de situações que realmente as pessoas não sabiam a quem caminhar, a quem caminhar, né? Então, nós tivemos uma explosão de situações bem drásticas, né? Quando... Isso lá no início, né? Quando começou na China, depois foi para a Europa, né? Itália, principalmente, teve um boom, né? Quando chegou no Brasil, eu acredito que já estava mais ou menos preparado, entende? Então, nós tivemos alguns cenários também de confusão no início, mas já era uma coisa que não era tão novidade assim, vamos dizer. Em termos de novidade, né? É. Mas não que o brasileiro estivesse preparado, né? Não, não. Houve a fala, né, do ministro anterior, o Mandetta, de nós estamos nos preparando para quando chegar e tal. Mas na hora que chega mesmo, sabe aquela história do preparo para a guerra, né? Tem todo o planejamento e tal, mas na hora do primeiro tiro, cada um... É, o salve-se quem puder, né? Mais ou menos isso aí. Então, infelizmente, aconteceu assim, né? É. Eu sigo alguns canais de notícia pelo YouTube, né? São canais estrangeiros. Um deles é o China Uncensored. Outro é o China In Focus. E um outro é australiano, que eu esqueci o nome. Então, eles divulgam algumas informações, às vezes, bem fortes, né? E tem alguns canais, inclusive, um é brasileiro, né? Chama O Informante. Também divulga algumas coisas que a mídia normal não divulga, né? E muitas coisas são chocantes, inclusive. Entendi. São cenas trash. É. E não só sobre a doença, mas sobre outras coisas em geral, né? Doenças, guerras, manifestações e outras situações aí. E aí, só voltando um pouco para essa primeira pergunta, né? Do impacto social, né? Naturalmente, que quem tem menor poder aquisitivo não pode ficar parado, né? Mesmo com a ajuda do governo, com o auxílio emergencial, não dá para sustentar uma família três meses parado, né? Sem movimentar a economia. Então, um cenário, assim, que é muito triste aqui de ver, são pequenos negócios fechando totalmente, né? Que não serão mais recuperados, né? Então, foi quebra mesmo. Então, na verdade, a gente vai acabar misturando os dois assuntos, né? A questão social e econômica. Não tem como separar. Mas, isso que você está falando, Jonas, então, é um fenômeno mundial, né? O que isso acarreta, né? Quebra de economia, principalmente os pequenos negócios. Sim. Não só no Brasil isso, né? Você vai lá em Paris, nos Estados Unidos, tá? Muita lojinha pequena fechando. Às vezes, até algumas empresas, também, de médio porte, fechando, né? Encerrando as atividades. São negócios que, na verdade, eles precisam do fluxo diário ou mensal para poder fechar, né? Se para um dia ou para uma semana, já é chocante, né? Imagina ficar parado mais de mês, né? Exatamente. É impossível a sobrevivência. E uma coisa que surpreendeu foram os negócios que se adaptaram imediatamente a uma venda online, né? Ou quem é de comida, né? Fazer pedidos. Delivery. Ou outros que conseguiram já montar sua loja online e começar a fazer suas vendas por aí. Ou mesmo pelos recursos de mídias sociais, né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de um amigo que ele montou há um ano atrás, dois anos atrás, uma loja virtual. Ele tem vendas normais, né? Que ele fazia e começou a cultivar uma loja online. Hoje, o que está sustentando o negócio dele é a venda online, né? Que triplicou, assim. Surpreendeu. Tanto que ele tem um volume de trabalho lá contratando gente porque não dá conta, né? Quem teve essa agilidade de se adaptar conseguiu ainda se salvar, né? Mas fora isso, muita gente tendo dificuldade de manter os negócios. Entendi. É. E existe também uma diferença cultural entre o ocidental e o asiático, né? Também. Lá na Ásia, por exemplo, lá aqui, né? Onde eu estou, que é a Ásia, né? Os chineses, os asiáticos, de forma geral, eles têm uma tendência de formar poupança. A aposentadoria. Mesmo porque tem muitas pessoas, não tem aposentadoria formal de governo. Então, a pessoa tem que montar a própria poupança, né? Entendi. Isso serve também para custear os estudos da criança quando crescer e tudo mais. Então, a pessoa até consegue sobreviver a um lockdown. Porque tem reserva. Porque tem reserva. Já um brasileiro, um indiano, não tem essa condição normal. Na verdade, é o ambulante que está na rua ganhando, literalmente, pão diário. Se ele não vende naquele dia, ele não vem para comer, não consegue comer. É isso mesmo. É o ditado lá, né? Vende o almoço para comprar o jantar, né? Então, se não tem essa estrutura diária mesmo, que foi um dos maiores protestos no início, né? De que não haveria condições de manter todo mundo preso, né? De criar novas políticas ou maneiras de contenção, mas que não restringisse o pequeno negociante, né? De sair e fazer seu trabalho, né? Então, chegou uma hora que ficou muito... Uma questão muito também politizada, né? Isso também tem sido bem difícil. Porque até hoje está ainda nessa politização da doença em si. Agora já amenizou mais, né? Vamos dizer assim. Mas ainda continuou fazendo, né? Infelizmente. A gente sabe que o lado internacional disso aí, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, está totalmente corrupta, né? Eles não somente do lado da China ajudaram a minimizar os efeitos dessa doença, os impactos. A falta de transparência, né? Exatamente. Exatamente. E a gente vê também uma grande hipocrisia, como é lidado com essa doença, né? Por exemplo, no Brasil. As poucas coisas que eu vi, se fechava lojas, ruas de comércio, shopping centers, né? E, de repente, do nada, viram, ah, não vai ser bem assim. E daqui a uma semana, abriram tudo e estava tudo lá exprimido no metrô e ônibus. Uma coisa que eu entendi aconteceu, tanto que foi hilário isso aí. Uma hora mandou, porque as pessoas que ainda precisavam se locomover, principalmente da área de saúde, né? Que eram essenciais, estavam usando os carros particulares para chegar até o hospital, né? Ou dos outros serviços essenciais, né? Como supermercados e tal. Pelo menos aqui em São Paulo ficou aberto e tudo funcionou direitinho, né? Pelo menos aqui no entorno onde eu vivo, nós não tivemos nenhum problema de desabastecimento ou tudo fechado, né? 100% fechado. E aí as pessoas se locomoviam com seus carros. E teve uma diretriz da prefeitura de não sair nenhum carro. Era proibido o carro particular sair. Então, todo mundo se aglomerou em metrô e ônibus. Então, assim, foram muitas medidas, assim, precipitadas, sem avaliar o impacto geral. Que aí eu falo desde o início, uma coisa que foi certa e acertada em tudo foi a confusão em todas as tomadas de decisão. Então, ninguém pode dizer assim, ah, eu tomei o melhor direcionamento que evitou. Pelo menos no Brasil a gente teve muita experiência negativa. Um ou outro governador, prefeito, é que se destacou, inclusive porque não foi tão radical com as medidas, né? Tudo que foi, assim, radical, dizer, ó, fecha tudo, ninguém pode sair, teve exageros, né? Inclusive, violência, né? Porque pessoas transgrediam, né? As diretrizes e aí teve situações de guarda municipal ou policial ter que usar de força, né? Para conter transeuntes ou coisas assim, né? Mas não faz sentido essa questão de proibir o carro e forçar as pessoas a andarem no transporte público? Você vai estar aumentando a taxa de contaminação, né? Então, é por isso que foi muito, vamos até usar o termo, foi muito burra, né, a decisão. Só que... Foi propositada. Eu prefiro, né, não imaginar que foi propositada, porque, assim, seria até cruel, né? Eu não imagino, é, porque senão seria pernicioso até. Eu tendo a achar que não foi, mas que foi uma medida descabida, né, que não faz sentido algum quando a ideia é resguardar todo mundo de aglomeração, entende? Então, não fez sentido. Então, teve muitos erros, né, nesse processo todo, né? E acabamos que a gente está numa curva gigantesca, né, de mortes, infelizmente. Já ultrapassou os 90 mil, né, no Brasil. O Brasil é o segundo pior caso no mundo. Só está nos Estados Unidos, né? É. Claro que é até admirável que superou a própria China, né, de onde iniciou. A China você sabe, você pega aquele dado da China, deleta, esquece a China. Então... Porque não dá para confiar. E não é transparente, né? Então, por isso a gente não pode nem... Fora que as primeiras medidas, né, pelo que apareceu, aí você pode até confirmar pelos dados que você tem, é que também eles são muito radicais. Então, quando eles dizem lockdown, não tem brincadeira com eles, né? Que é diferente. Aqui o pessoal fura, vai lá, usa a máscara, mas usa na boca, né? Pode ir. A questão lá da China, Jonas, eu vi muita, muita notícia. Bom, todo mundo sabe, eu acho, não sei quem é que sabe, quem não sabe. Mas, primeiro, os dados lá são totalmente falsos. O índice de imortandade, assim, muita gente morreu, muitos corpos estavam sendo cremados e não estavam sendo divulgados. Entendi. Foi filmado até um dos... daqueles cemitérios que se fazem a queima dos corpos, né? A cremação. Eles estavam recebendo... Teve um dia que receberam uma... Como é que chama? Um recebimento, né, de urnas para colocar cinzas cremadas, uma quantidade de 5 mil em um dia, né? Então, aí você multiplica pelo número de dias, número de crematórios e cidades por aí, e aí você começa a ter uma dimensão melhor. Bem, eu, pessoalmente, eu não acredito em nada de números que venha de lá. Primeiro, pela própria falta de transparência no início do processo, a perseguição para quem tentou alertar, né? Então, os caras fizeram desaparecer os caras, entende? Sim, sim. Então, assim, não dá. Não dá para confiar. Então, assim, toda... Eu sei que tem gente que fala, não, mas a gente tem que ter uma certa diplomacia, que no Brasil teve muito essa fala, né? Tem que ter uma certa diplomacia porque é o mercado consumidor dos produtos brasileiros, a gente tem que manter. Mas, assim, não dá, né? É igual agora está vindo a cura da China, entende? Então, é um negócio até surreal, né? De se encarar. Mas, vamos ver. Eu estou evitando produtos chineses. Eu sei que tem pessoas no mundo por aí também evitando comprar produtos made in China, né? Por uma forma de protesto, né? O duro é que uma coisa que também suscitou, que eu achei que pelo menos foi um chacoalhão no mundo inteiro, é que praticamente o mundo estava dependendo da China em relação a serviços básicos, né? Então, um dos impactos que desesperou a maioria das nações é que os APIs todos, a maioria é fabricado pela China, né? E aí, daqui a pouco, tem um volume de pedidos fora do normal, com uma curva totalmente diferenciada, que teve que todo mundo ficar aí negociando a preços exorbitantes, né? É. Um dos impactos disso, desse problema, pode ser positivo. Bom, positivo para alguns países é a migração das unidades de fábrica para outros países, né? Alguns países estão saindo totalmente da China, algumas empresas japonesas estão saindo da China, algumas empresas estão migrando parte de construção da China para a Índia. Entendi. É. Devido... Que é reformatar, né, esse campo aí, porque realmente ficou... o custo é muito baixo, né? Por isso, a maioria da produção mundial estava na China, né? Exatamente. Então, isso foi uma coisa, por exemplo, foi questionado muito no Brasil, né? Que questões de produtos essenciais para a nação precisa ter fábrica no Brasil, né? E aí, quando foi ver, não se fabricava nem as unidades de UTI aqui no Brasil, sendo que tem capacidade, né? Então, dependia tudo de exportação, né? Os APIs, por exemplo, é produzido pouquíssimo no Brasil. E são coisas que dá para ter no Brasil a custos até razoáveis, entende? Mas a competitividade era muito alta, que aí, às vezes, o fabricante, por exemplo, entre importar ou construir uma fábrica aqui, é muito mais prático, né? Olhando a longo prazo, é muito mais prático só trazer. Mas aí, o mundo ficou de joelhos para a China, né? Em relação a esse impacto. E eu sei que essa configuração, ela vai ser alterada, né? Fora a guerra que já vinha acontecendo entre China e Estados Unidos, né? Nessa questão aí econômica. Que o Trump bate pesado em relação a isso. Então, eu acredito que isso aí, nos próximos anos, a gente vai ver um desdobramento diferenciado, né? Sabe, parecido quando a internet, ela ganhou um outro patamar, tirando vários serviços essenciais, né? Antes, para a gente ter uma capacidade de comunicação, a gente andava com a maleta, né? Hoje, a gente anda com o celular na mão, né? Não preciso mais nem andar de mochila. Eu ando porque eu carrego papel ainda, né? Ainda não me desapeguei totalmente do papel. Mas hoje, você anda com o celular é suficiente. Você tem tudo, não. Você tem um escritório, praticamente, na mão, né? Então, teve uma mudança radical. Eu acredito que também esse patamar, em relação a essa reconfiguração econômica, vai acontecer, né? Os desdobramentos, a gente ainda não... Eu, pessoalmente, ainda não consigo prever. Eu não tenho essa capacidade, né? De visão de futuro, sim. Mas que vai ter alterações significativas nisso aí. Inclusive, coisas que vão alterar. Não sei como é que você vê também, né? Muita gente começou a valorizar o trabalho remoto. Sim. Que havia uma resistência, né? Inclusive, da produtividade do funcionário trabalhando remotamente e tal. É do funcionário de escritório, você diz, né? Isso, isso. Então, havia uma resistência, né? E agora, todo mundo foi forçado. Só que aí, o resultado foi diferente, né? Eu tive clientes que a gente teve que montar uma agenda, inclusive, para ele estabelecer um horário, porque, senão, ele ficava trabalhando muito além do tempo estabelecido, né? É. Acaba sem saber diferenciar, né? Momentos específicos, né? Então, a pessoa dizendo, ah, eu estou trabalhando até 11 horas da noite. É o meu irmão, que ele é funcionário de escritório, por exemplo, né? Quer dizer, escritório. Ele trabalha para uma empresa fabril, mas a parte administrativa, ele falou que está trabalhando muito mais agora, em casa. Sim. É imaginar que, no trabalho, você tem aquele espaço para ir no cafezinho, você tem o almoço que você tem que se deslocar. Quando você está só ali na... O tempo do trânsito, de uma hora e de volta, é duas ou três horas. Bom, pelo menos em São Paulo. Tudo isso, a pessoa, ela acaba concentrando só no trabalho. Então, produz mais, mas chega uma hora também que, se a pessoa, ela não consegue estabelecer uma rotina, como diz, adequada, daqui a pouco ela está, inclusive, fazendo muito mais e sofrendo depois as consequências disso, né? É. É bom para o empresário, para a empresa, né? Isso aí, tanto que é o que trouxe um impacto diferente, porque eles achavam que iam perder, né? Com sentar de olho direto ali no funcionário, né? Então, isso é uma coisa que vai mudar, inclusive, as configurações dos escritórios, porque os espaços que eram para ter X pessoas, muitos já estão, então, até tomando a decisão de entregar os espaços e ter só salas de reuniões para reuniões periódicas, né? Eu fico imaginando o futuro daqueles prédios lá da Berrine, da JK, é tudo prédio comercial, escritório, não tem unidade fabril lá? Então, isso é uma coisa que o pessoal já sabe que vai mudar essa configuração, né? Porque, às vezes, o aluguel do espaço se torna significativo no orçamento de uma empresa, né? De um negócio, então, eles podendo tirar isso, é claro que ninguém vai pagar pelo que pode ser economizado, né? Então, isso é uma configuração nova também, né? Que o pessoal está vislumbrando, então vamos ver. Ô, Jonas, deixa eu só citar um fato também absurdo em termos de tomada de decisão que ocorreu na Índia, talvez até pior que o Brasil, tá? Assim, é hilário, mas eu diria que é até mais triste, né? O primeiro-ministro lá, que eu esqueci o nome lá do indiano, ele resolveu fazer lockdown na Índia. Tá. Com isso, muitos migrantes que trabalhavam não na cidade de origem, né? Mas numa unidade que abriu lá, eles foram forçados a ter que voltar para a cidade natal. Não para ir para casa, porque não tinha onde ir, né? Só que a Índia, com um país de 1 bilhão e 100 ou 200 milhões de pessoas, né? Ela não tem uma estrutura de transporte que atenda a população. Então, não sei se você já viu lá, o pessoal todo amontoado em cima dos trens e tal. Só que nessa época, que ocorreu isso alguns meses atrás, não teve trem suficiente, nem na cobertura do telhado do trem. Então, muita gente teve que... Eu via os vídeos, né? Que eu vi grandes massas de multidões simplesmente caminhando, não sei quantos quilômetros, de volta para casa. Entendi. Milhões e milhões de pessoas caminhando pelas aveniras, não era nem protesto, estavam voltando para casa a pé, os 200 quilômetros, 300 quilômetros. E são pessoas pobres. Entendi. Pessoas que, eles, estando caminhando, eles não estão trabalhando, eles não estão recebendo dinheiro. Então, pessoas que durante essa caminhada, simplesmente, faleceram, não de corona, mas por fome. Entendeu? Por exaustão. Cara, eu não vi sobre isso, não. Cara, é um negócio assim... Aí, depois, o primeiro-ministro, ele viu que fez essa besteira. Puh, fez uma besteira. Ele pediu desculpas em público e tudo mais. Pô, mas já tinha feito a grande besteira. Ou seja, está morrendo mais pessoas pela miséria, pela fome, do que pela própria doença. Sim. Mas aí, é por causa desse tipo de decisão que eles não olham todas as possibilidades dos impactos que essas decisões trazem. É sempre imaginar que... Eu acho que, às vezes, se esquecem que tudo é sistêmico. Não tem como eu tomar uma decisão aqui e não impactar. Sempre vai ter alguém que vai sofrer esse impacto. É claro que a gente não é tolice achar que vai dominar todas as variáveis. Você tem que ser muito honesto de ir o máximo que você pode de debelar qualquer consequência negativa que está ao seu alcance. Então, por exemplo, uma coisa dessas é quase que natural. Se eu fecho aqui e eu tenho um contingente de pessoas trabalhando e que vão tomar a decisão de voltar para os seus familiares, tem que ter uma contramedida. Seria até uma coisa quase que básica para quem vai montar um cenário desse. Mas, às vezes, a decisão executiva é muito rápida, muito acelerada. O pessoal não leva em conta, em consideração. Pode até ter quem proteste, mas, às vezes, não é ouvido porque eles querem que a decisão seja executada. Então, mas, Jonas, eu fico me questionando. Será que tudo isso não é muito artificial? Eu não estou falando da doença em si, que eu sei que ela é real e existe. Eu tenho amigos que faleceram. Bom, mas eram pessoas idosas, aí no Brasil, inclusive, né? E outras que pegaram a doença e sobreviveram, para contar a história, né? Mas, todo esse cenário parece muito artificial que se criou no mundo. Eu até coloco assim, a pandemia em si, eu nem diria que é da doença. A pandemia foi do pânico. Eu tenho um milhão de não usar esse termo. Mas, não tem nem como, não. Mas, o pânico gerado, não tem visto? Sim. Que aí entra no cenário mesmo de uma nada. Exatamente. Mas, será que esse pânico gerado não foi proposital? Aí é que está. É por isso que eu até falo para você. Eu tenho resistência de acreditar nessa conspiração e tal. Mas, assim, depois do pânico gerado, é claro que as medidas, elas podem ser manipuladas. E isso aconteceu no Brasil e continua acontecendo. Porque o que se aproveitaram, né? Imagina, até levantaram uma... Ou criaram um novo mote aqui, né? Que é o Covidão, né? Teve o petrolão, teve o mensalão, né? E agora é o Covidão, né? Porque o que teve de corrupção nesse processo, entende? De gente se aproveitando, né? Que é muito triste. Então, assim, depois do pânico gerado, as pessoas, elas começam... Quem tem esse poder de tomar as decisões, que pode minimizar os impactos negativos, eles começam a se aproveitar. Aí sim, manipulam. Porque aí é nítido. Você vê o político literalmente usando isso como palanque. Você vê gente se aproveitando. O que tem de golpe? Golpe mesmo, de ligar para a casa das pessoas e tal. E as pessoas empanham e começam a dar informação e tal. O que teve de golpe aqui, criativos, assim, é incrível. Então, todo mundo tirando proveito, né? É, eu estou num país civilizado aqui em Taiwan. Então, a mentalidade é bem diferente, né? Você vai lá no supermercado. Eu vi uma pessoa que foi pegar dois pacotes de papel. Um era papel higiênico, outro era papel toalha. E a caixa falou, não sei, você não pode comprar dois pacotes de papel. Mesmo sendo papéis diferentes, né? Para não faltar para o outro, né? E isso porque aqui não teve lockdown. Aqui em Taiwan não tem problema com essa doença. Entendi. Mesmo assim, né? Imagina. Imagina. Imagina que para chegar no nível desse de consciência, de respeito ao próximo, né? De saber que a gente tem que ter consciência que o outro também precisa, né? Logo no início aqui faltou álcool gel e máscara, né? Porque todo mundo foi e abarrotou tudo. Foi uma questão, acho que foi um hiato de no máximo uma semana ou dez dias. Daqui a pouco estava tudo suprido. Porque foi só no início mesmo que foi aquele desespero. Ah, mas aqui também. Mas depois, assim, a cadeia produtiva na área de alimentação, mesmo medicamento, agora que está faltando nos hospitais, começaram a falar que não tem tido suprimentos médicos, né? Básicos para o tratamento e tudo, né? Mas fora isso, nós não tivemos desabastecimento, né? Na maioria, pelo menos, das cidades. Eu não posso dizer de todos os lugares. Mas, assim, a gente entrar num nível desse de consciência vai anos aí, né? Então, não é numa pandemia ou num momento como esse que... É, tem questão cultural também. Porque o que ocorre aí também, aí no Brasil, ocorre também nos Estados Unidos. Então, é questão da cultura ocidental, como lida com algumas situações, diferentemente da cultura oriental. Eu tive um ano, quase dois anos já, nosso tempo voa, num terremoto lá no Japão. O dia que eu cheguei lá, pum, foi um dos piores terremotos que teve naquela região em Rocário dos últimos não sei quantos anos aí, 40, 50 anos, sei lá. Tanto é que a menina que me hospedou lá na casa dela, ela falou que ela nunca passou por um abalo sísmico tão forte desde que ela se conhece por gente. Entendi. Teve, sim, algumas baixas, né? Mas o pessoal lá fazia fila civilizadamente em supermercado, sabe? Sem pânico. Faltou água, faltou a eletricidade por alguns dias, né? Dois, três dias, talvez, né? Naquele bairro onde eu estava, né? Mas as pessoas... Os proprietários não inflacionaram o preço das coisas. Então, isso é um negócio que no Brasil não acontece. É. Entende? Todo mundo quer ganhar. Eu acredito que foi nos Estados Unidos que teve um cara que, inclusive, ele foi bloqueado na Amazon, que ele saiu comprando todas as máscaras e álcool, não sei. Teve, então, alguns itens, né? Para revender é um preço absurdo. Isso. Tanto que aí depois os caras, inclusive, confiscaram, né? Porque... Além dele ter... Porque ele queria lucrar justamente nesse momento, né? Sim. Parece que o Amazon boicotou a venda dele, né? Isso. E aí, no final, eu não lembro qual que era a história. Se ele acabou vendendo a um preço justo ou acabou doando. Alguma coisa assim, não me lembro. É, eu não sei, então... Porque eu soube que alguém, algum prefeito, algum governador, queriam confiscar dele, né? Por causa dessa postura. Mas tem gente com esse espírito, né? De tirar proveito, né? Da situação, né? Que aí é aquela história, né? Embaixo, a gente... Quem é do mercado vai querer ganhar, mas numa situação dessa... E aí é nesse ponto, Steve, que eu fico pensando, né? A minha incapacidade, às vezes, de perceber que tudo é sistêmico, né? Que uma decisão tomada aqui, ela pode alterar várias camadas. E geralmente quem está mais na ponta é quem vai sofrer. Então, não ter esse tipo de consciência que me faz, no desespero, ficar totalmente egoísta. Só que também o egoísta, quando... Porque se eu mato o sistema que me alimenta, eu também morro. Que é igual a história lá da canoa, né? Que eu furo a canoa, né? E não vou querer... Ou não vou querer ajudar, como diz... Tapar os buracos, né? Da canoa. Vai afundar. Então, e se afunda, eu estou dentro. É a história da gente ter essa consciência, né? Eu estou no mesmo barco, o mesmo sistema que protege, né? Não é o melhor, não é o melhor dos mundos, mas é o sistema em que eu estou. Então, eu tenho que ter essa consciência. Mas isso aí vai... É um processo, como você usou o termo, né? É um processo civilizatório, né? É que vai de longa data. Então, temos muito ainda que aprender. É. Jonas, falando um pouco mais sobre a economia global, né? Logo no início desse estouro da doença, no início e nas semanas seguintes aí, a gente viu que, eu vi, as bolsas de valores mundiais simplesmente desabaram que nem uma montanha-russa. E recentemente, algumas semanas atrás, eles começaram a recuperar esse fôlego, essa queda aí. E eu acho que tem alguma coisa estranha, Jonas. Para você, o que mais te deixa encasquetado? Olha, eu acho que é muito artificial aí. Quando estou falando de bolsas, não somente a bolsa brasileira, mas se você pega a bolsa americana, também. Caiu e subiu de novo, que nem uma montanha-russa, né? E você vê que, poxa, as economias, pelo menos pessoais, pequenas empresas e talvez de algumas indústrias e companhias venham a sofrer muito, ou já estão. Como é que ocorre essa recuperação de uma forma, eu diria, até rápida demais? E o meu cenário para as bolsas, para os próximos meses, é de outra queda catastrófica, né? Você acha que virou uma bolha agora? Essa subida? Que foi artificial? Eu não tenho dúvida, Jonas. Tá. Essa é a minha opinião. Tá. Eu não vou entrar nesse cenário de falar. Uma coisa que eu entendo é assim. Há possibilidade de artificialização, mas também a gente precisa lembrar que como ficou parado tudo, praticamente vai precisar se inserir muito recurso. até de infra mesmo, para poder reavocar, na verdade, colocar engrenagem para funcionar novamente, né? Não seria isso o que tem motivado subir os investimentos na bolsa? Olha, mas para subir os valores, as ações, você tem que ter uma expectativa de lucro. Tá. Presente ou futura, senão a ação não sobe. Mas aí, por exemplo, o que o governo está dando de incentivo? Você viu lá o que aconteceu na Europa, né? Os caras ficaram lá quase três dias lá para tomar uma decisão de injetar grana para os países se recuperar. Os Estados Unidos, da mesma forma. No Brasil, o que foi economizado com a reforma da Previdência, praticamente já foi nesses seis meses. Imaginam, o que era para recuperar em dez anos? Em seis meses já foi. Imaginam. É louco. Ninguém esperava por um negócio desse. É assustador até. Então, o que eu imagino é essa inflação, na verdade, essa retomada de investimentos na minha mente. Por isso que, assim, eu quero ouvir a de você, porque nesse ponto eu sou leigo, não tenho lastro para dar minha opinião sobre isso. Mas eu imagino que pode ser por causa desses comprometimentos de reajustar a infra e também esse tipo de reforço que o governo está dando para as empresas se recuperarem. Jonas, eu vou ser sincero. A minha opinião é que isso não é o suficiente para salvar as economias e algumas empresas. Dependendo do setor, o setor de farmacêutica pode estar bem, mas alguns outros talvez não. A gente vê os Estados Unidos imprimiram muito dinheiro. Imprimiram, né? Entre essas, porque hoje é tudo digital, né? E a gente vê o Brasil agora andando, seguindo o mesmo modelo aí, né? Já foi aprovado, já saiu a cédula de 200 ou não? Vai sair agora em setembro, outubro, não sei. Ou no final de agosto, né? Imprimir dinheiro gera inflação, ou a inflação gera impressão de dinheiro. Acaba sendo um círculo vicioso, né? Uma coisa que eu ouvi bem positiva, até do amigo que eu sempre acompanho, o Tiago, ele explicando, né? Que, na verdade, não está sendo criado artificialmente, porque já existe a inflação, né? Sim, sim, sim. Inclusive, assim, é diferente de um outro momento. Porque muitos estavam até dizendo, vai começar esse negócio de impressão de dinheiro e daqui a pouco a inflação segue junto. Mas, na verdade... A gente sabe, já tem a inflação. Isso. Tanto que aí ele estava até falando, um real, na época, no início, hoje equivale... Na verdade, não vou lembrar agora exato, até para não falar besteira aqui. Mas, assim, o que eu comprava com R$100,00 no início do real, eu acho que está em torno de R$26,00... Eu não sei se é R$26,00 ou R$32,00, depois eu tenho que ir atrás desses números. Mas comprar a mesma coisa, né? Isso. Entende? Então, essa é bem... É uma coisa exorbitante. Então, para demonstrar que houve uma grande inflação... Então, a nota de R$200,00, ela não é uma demonstração que está perdendo o controle. Na verdade, já estava faltando a tempo isso. Sem dúvida. Sem dúvida. É, a gente sabe assim... Mas é uma fresta. Termômetros, é o preço do pastel de feira, cara. Eu lembro que no início você comprava o pastel por R$0,50 a R$1,00. Sim. Mas hoje você vai lá na feira... Eu não sei se ainda é R$4,00 um pastel. Eu acho que é mais... R$6,00, R$7,00. Estou falando da feira. Estou falando da Avenida Paulista, né? Que é R$10,00. Não sei se ainda está R$10,00. Um pastelzinho assim, pequenininho. E por aí vai. Um hot dog, antes era R$0,50, sei lá... Hoje está R$3,00, R$4,00... Bom, hoje não sei já. Não sei quanto é que está hoje. Mas, enfim... As coisas subiram muito de preço, né? Sim. Sem dúvida. Mas o cuidado... Ainda assim eu vejo que estão caminhando para ter um cuidado... Que as consequências não sejam tão desastrosas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eles fizeram... Isso é, no meu entendimento, bem em parco a respeito de um efeito positivo. Porque, assim, o desespero agora vai ser gerar emprego, né? Então, as iniciativas, né? Inclusive de infraestrutura que o governo está propondo... Isso, de certa forma, vai aliviar um pouco, né? A própria... A criação da lei aí do saneamento... Isso aí vai mudar um pouco o cenário, né? Vai dar um reforço. Então, assim... Tem sido pensado, né? Existe um compromisso, pelo menos da parte do governo federal... Que é a leitura que eu faço... De não deixar a coisa tão desesperadora. Uma coisa que eu vejo que nós estamos aprendendo... É que não adianta só votar no executivo, né? É ficar preocupado quem vai ser o presidente. Porque se tem um presidente, mas não tem um congresso, né? Também bem escolhido... Ferra tudo. Porque praticamente o que ferrou o Brasil, né? Atravancou tudo... Foi o congresso, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu. Está aprendendo a duras penas, né? Então, não dá para ficar preocupado só com o presidente, né? É, no Brasil a gente tem... Muitos grandes males. Mas três grandes males do governo... É, o primeiro é o executivo. É um grande mal. O segundo é o legislativo. É outro grande mal do Brasil. E o terceiro é o... Judiciário. Né? Cara... Estamos ferrados. Com esses três poderes maléficos que temos aí, né? Infelizmente, cara. Infelizmente. É. Pelo menos a gente pode falar... A coisa boa é que é dentro... Nos últimos anos, eu acredito que nos últimos seis anos, a gente praticamente mudou a nossa postura a respeito da interação do povo com essas questões políticas, inclusive judiciárias, né? Antes, e é nítido, Steve, eu fico vendo, tá? Lembra a época que o pessoal se reunia em aniversário, em festa, ou nos bazinhos e tal? Só se falava de futebol, né? Ah, contando histórias e tal. E eu comecei a... Então, e isso foi uma mudança, assim, expressiva, né? Quando que a gente sabia o nome dos juízes da Suprema Corte? Entende? Quando que a gente sabia quem... Como é que era o dia a dia, né? Das votações. Daqui a pouco, a gente tava tendo... Assistindo TV Câmara como se a gente assiste qualquer outro programa. Só que interessado. Deixa eu ver o que esses camaradas estão fazendo. Então, ganhou uma expressividade, assim... Mas, por outro lado, acabou também gerando mais brigas aí, né? Só que eu falo assim, a gente tá nessa onda, sabe? Quando a gente tem que atravessar o caos pra poder colocar ordem, né? Eu acredito que a gente tá nessa fase. É que tá demorado, né? Mas eu gosto lá da frase do Churchill que disse Se você tá atravessando o inferno, não pare, né? Então, a gente não pode aparar. Mas que causou um impacto. E é muito melhor, inclusive, essas brigas estarem acontecendo. Porque tá incomodando do que aquela indiferença. Porque eu lembro da época que eu era totalmente indiferente. Eu só me importava com a política no mês de votar. Porque eu ainda tinha preocupação de pesquisar quem que eu ia votar e tal. Mas acompanhar mandato, saber exatamente o que que tá acontecendo. Ler notícias sobre o que que tá... Que projetos estão sendo votados que vai alterar as políticas públicas. Eu não tinha interesse nenhum. E hoje eu me vejo... E não sou engajado politicamente. Mas eu tenho as informações. E isso é uma coisa que eu sei. Não aconteceu só comigo. Porque eu vou conversando, interagindo. As pessoas, elas comentam também. Então... É isso aí, Janás. Janás, você tá chegando mais ou menos o limite aí de tempo aí. Pra não ficar muito extenso. Eu só queria deixar uma coisa pra reflexão. Imagine o cenário futuro aí. Porque pra mim é tenebroso, tá? Em que você tem, assim, atualmente, o aumento de desemprego. Por conta dessa situação nova toda. A robotização no parque industrial gera mais ainda desemprego. Aumento populacional. De vez em quando, a cada alguns meses... Eu dou uma olhada no Google, aquele World Population. E eu vejo o quanto tá crescendo a população. Alguns milhões por mês, né? Então, você tem mais gente na Terra com menos emprego. Tá, né? Ou seja, mais fome. E, consequentemente, também, a concentração de riqueza na mão daquelas pessoas ou grupos ou conglomerados mais ricos. Eles vão ficando cada vez mais pobres e o pessoal de classe... Bom, classe miserável é miserável, não tem nada a perder. A classe média vai ficando mais pobre também. Sim. Então, fica um assunto pra reflexão aí do que isso pode acarretar pro seu futuro e pro futuro aqui da humanidade. Nessas horas, né? Nessas horas, a gente só levanta a mão pro céu e diz... Não sacuda, Deus. É, esse assunto pra outra discussão. Porque eu tô imaginando um futuro bem tenebroso aí. O gap na educação, né? Imagina. O que esse período tá proporcionando. E aí, depois, vai acarretar ainda mais a dificuldade pra inserção no mercado. Também. Não existe a estratificação, né? Vai existir um abismo, né? Então, isso aí é um cenário pra se pensar mesmo e ponderar, né? E, de repente, a gente sabe, em termos de ganha-pão aí, atividades online, né? Como compras online, serviços online, o youtuber aqui, o coach aí, que é você, né? Acaba tendo uma expressividade um pouco maior, né? Atualmente, né? Que são novos meios, vamos dizer assim, né? É. Por isso que quem se adapta com mais velocidade, né? Vai ter oportunidade. Terão melhores oportunidades. É isso aí. Inclusive, vocês que estão nos assistindo, eu recomendo o coach do Jonas. Se vocês quiserem marcar aí uma entrevista, um bate-papo aí com o Jonas pra conhecer o serviço deles, entrem em contato. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Jonas aí. Ótimo. Muito bem. Então, Jonas, a gente tenta marcar, então, uma próxima aí, pra daqui umas duas semanas. Eu tava até pensando... Quem quiser deixar a sugestão aí, deixa nos comentários, tá? Sobre o tema, né? Mas eu tava pensando na inversão magnética, viu? É um tema que eu andei vendo aí. Tá. Depois, se você quiser, você dá uma pesquisada aí também, Jonas. Beleza. Pode deixar. Não se esqueça de se inscrever e deixá-o like, obrigado. Obrigado. boil um pouco forte, né? E aí, o que é que você está fazendo? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.